Se nem você leva a sério, quem que é que vai levar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Ponte do seu jeito e ainda faça acontecer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Rubem o uou, uou, uou Não tem caralho, não tem caralho, não tem caralho Pô, 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 pô 3, 2, 1 Quando eu começo a deixar seu olho roxo Na minha frente você é um frouxo É por isso que o bagulho é louco Eu já cansei mano de ficar ruendo o osso Então agora o cara se vai comer o almoço Eu tô vendo que o bagulho tá louco Você tá entendendo? Você que é cuzão O diabo eu sei que ele tá te chegando pão Mas acho que pra me ganhar você tá faltando nutrição Aqui o bagulho é diferente, tá ligado? É tipo a hiena e aqui os abutrição Eu tô fazendo bem diferente, tá ligado? Isso daqui é rima tudo, só falta de improvisação Eu sei que a vida é uma cadeia alimentar Por isso que você tá muito louco Só que o guardo batendo se perde na pirâmide E agora pra embaixo daqui a pouco eu tô no topo Aí, ah ah, daqui a pouco tá no topo Você que tá louco eu quero ver você chegar Até porque você veio falando Que isso aqui é tipo uma cadeia alimentar E eu concordo com você que eu faço a RIAB E tipo o JP agora aberto eu vou rimar Porque eu não sou um leão, eu sou um guarda No topo da cadeia alimentar Cê tá entendendo? É desse jeito E eu começo nem que eu não me exceço Só pra você entender que você traz a ponte Negócio travesso Você pode almoçar o Cairós Pega a janta, coloca na mão Vai engolir, vai soltar flow E sua barriga tem digestão É isso! Também palmei ao mínimo! É isso, Caldeirão! Tá bonito demais, hein? Segura, segura! Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Jesper! E aí, Caldeirão, diferentemente? Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Cairós! O sol tá chegando da hora? Tá bonitinho? Tá gostosinho? Então faz barulho pra nós aí! Cairós 1x0 e tudo que vai... Volta! Então levanta a mão pro alto E manda boas vibrações aí Vários maloqueiros novos, hein? Tem uns bons aí que eu conheço, hein? Pra cima, pra todo mundo! Então vem! Puta que eu pariu! O caldeirão é a melhor pra mim do Brasil! E não me vem! Puta que eu pariu! O caldeirão é a melhor pra mim do Brasil! Então vem, então vem! Eu quero ver! Eu quero ver! Sangue! Eu quero ver, eu quero ver! Sangue! E o que vai escorrer? Sangue! Se bate, hein, caralho! Essa porra é caldeirão! Ou! 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 Ô, bota aí de caralho! Indica! Viu-te de caralho! Viu-te de caralho! Viu-te de caralho! Viu-te de caralho! Hoje eu vou te bater, quero nossa carne viva, quero ver se você vai correr, vai ter iniciativa Até porque hoje eu vou te bater, sua rima não improvisa É a melhor vibe do Brasil pra sua energia negativa Porque só isso pra você frente, nego pra mim você não tem patente Seja mesmo que você é o cara rimando uma inteligente Pra te entregar o compasso direito, parceiro melhor se afunda Se não, se não se concentra vai embora com dois ateros na sua punta É, só se acalma, que eu não sou que não sou oponente, a verdade é pura Eu tô te mostrando que eu tô rimando com a alma, eu não vou perder minha postura Então se segura, que isso aqui se tua, é mais de rua, é managem pura Isso aqui é um fato, já que isso tinha de arroz e feijão no prato Agora eu quero picar na minha mistura Você tá atacando? Você tá entendendo? Mano, beleza, você tá achando que você virou a casa Será que essa tua agora você virou a presa Porque é diferente, mano, da puta pra cá Por isso que eu te mostro, mano, que esse que é o efeito Ele tá achando que vai dar em direção, mas é alimento Então eu vou estar jantando do mesmo jeito Eu não tenho mais, você sabe por que eu faço isso na rua? A verdade é não ir crua, me deu indigestão Me mostra que eu vou me ter rimas melhores do que a sua É isso Terceiro! 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 Terceiro round Marilha pro terceiro round aí, Caldeirão! Terceiro round, família, gesto no ataque, certo? Vamos passar a mão pra cima pro DJ soltar o beat, certo? Porque esse round vai pegar fogo Bate e volta Quatro versos da primeira Isso! Acertou, miserável Vou pro outro familiar Então vem Enfim O calézinho no beat, ó Que que é isso? O que que é isso, filha? O que? O que? Isso daqui é Caldeirão a energia quer acontecer, vai morrer ou vai matar? vai matar ou vai morrer? isso aqui é caldeirão, a energia vai acontecer vai morrer ou vai matar? vai matar ou vai morrer? eu venho ovo, ovo, ovo dele caralho isso dança o caralho, isso dança o caralho opo, 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 opo e mais em 3, 2, 1, e mais! eu nunca cumpro com a mão quando o rimo te causa um pavor e é por isso que você se apavorou falou que a energia é negativa, eu to parando o coração então é melhor pegar oque desfibrilador você que ta sacando, eu já to te mostrando você ta entendendo, agora qual é a fita? você ta falando que você quer minha carne viva eu arranca sua cara que moço não resssucita você ta entendendo? eu to lipomando na fita agora meu tudo acredita vou que a dvd agora eu vim pra te bater por isso eu estou no Spotify e daqui a pouco é noita fita você ta sacando, isso aqui é rima puxa teu carpete rima pra cacete quando você me enfrenta de novo o gesto Você vai lembrar quem que puxou o teu tapete Quem é que puxou o teu tapete no meu pala? Nego, é melhor você falar de dar pala Porque você tá falando que você mata o caras Eu não vou ressuscitá-la, o meu corpo na vala Enterraram o Kairos, só que o Kairos que enterrou esse tala Eu só preciso de uma vida pra estourar Eu sou um sniper, tiro uma só bala Porra, é desse jeito que eu faço Nego, cê mandou varas e tô no ataque Só que eu sou um preto, monstro e rico Considero um baraque Você falou varas e parada Eu não sou a puta e eu não sou um urubu Só que eu sou um gavião, você é um coelho Cê tomou no cu Calma, 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 calma Deixa, deixa que agora nós já volta Revolta, é por isso que eu te digo Calma, calma mano, esse que é o assertivo Ele tá falando que é snap na acerta na cabeça Eu acho que você não foi tão preciso Rap isso é tudo que eu preciso Por isso que eu digo Sabe por que mano, você é febre? Você é um coelho, pode se tonar a água Nunca ouviu a história da tartaruga A tartaruga e a lebre celebre Essa história eu não ouvi não Mas já ouviu a história do calçadão De MC que rimou sem dicção Não entendi o que cê falou Não sou a tartaruga nem a lebre Eu vim pra esquentar essa porra Sou do caldeirão, meu nome é a febre É a febre? Então calma moleque na rima Não é febre, é quina, é malária Eu tô te explicando as disciplinas Você pode ser a febre Mas calma que eu rimo bem instrumental Você rima na caixa e é um termômetro Eu rimo e explote tipo catástrofe natural Catástrofe natural Naturalmente nasce um cara bom Naturalmente eu nasci caçador Você é uma sardinha, é um megalodon Você falou de tiro, headshot Não desmereça Não esquece que balas no crânio São coisas que colocam na sua cabeça E é por isso que dá pra ver A bala e o chip tem a mesma coisa Só que a diferença é que é o chip Você que é o último a saber Você tá entendendo? Isso é R.A.P Sabe por que truta? Você que fluiu Eu falo sobre a bala Comparação com o chip E os dois tem que ter na cabeça Mas não viu Não importa você ser o último a saber O importante é ser o primeiro a contar Não importa você ser o último a saber O importante é ser o primeiro a falar Porque esses caras sempre falam Você não entendeu Que minha rima não é lombra Eu fui o primeiro a falar O último a saber Mas não tive minha honra É isso, caralho Chega no barulho Mais barulho Que foi foda, hein? Aí, família Chegando a botação aqui, certo? Quem começou foi meu parceiro, o Jesper Barulho bom po alto Pra quem gostou das rimas de Jesper Diferentemente Caldeirão Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Cairo E aí, deixa eu falar um bagulho aqui Cairo passou de fase Esse moleque aqui Tá fazendo parte de um projeto novo Que significa o quê? É um projeto sequência Tipo igual hoje Ele chegou aqui na segunda fase Pum Tá ligado? Às vezes ele não teve o melhor desempenho Tá ligado? Então a gente tá com um projeto novo Chamado projeto sequência O que isso significa? O Jesper Vai ter um mês direto Pra rimar na Estudantes Não importa a edição que seja Ou seja Eu não vou divulgar nenhum confirmado Pra semana que vem Mas você e o Idaixin já estão Saca? É sobre isso É sobre isso Cara, ele pudesse aí O que você rima Mano, não é pouca coisa Você rima demais Quer dar um papo? Não quer? É a família Tá ligado? Sou o mesmo A doença Aê Valeu pela atenção Certo? Nem sei pra gente dar o melhor desempenho Mas eu tô voltando pra casa realizada Tá ligado? Minha meta era voltar pra casa realizada Independente de vitória ou derrota Isso aí não condiz nada Tá ligado? São sete anos Que não dá pra definir por um momento aqui Mas a gente tem que se esforçar pra fazer Fechou? Então entrou no sul na casa Guarulhos na segunda casa Muito obrigado Com geral Um abraço ao talento E é nós, caras Tamo junto Muito obrigado Um abraço, família